E aí, eu sou o Linz, bem-vindo de volta ao Destroyer Humans 2. Vamos continuar aqui a nossa gameplay hoje, tranquila. Hoje, como eu disse no último episódio, vamos fazer as missões da seita aqui no Japão. Porque a gente tem que dar um avanço nisso pra conseguir a última arma aqui, que é a Fera Escavadora. Certo, então? Bora lá, bora começar aqui, tranquilão e relaxado. Seita da Ark Voodoo, Confusão em Takoshima. Help me, oh Viral One! Fala filha, o que que você manda? Não diga-me, as pessoas estão atingindo a você, de novo. O que é que você tem que fazer para ter um restaurante aqui? Cada trabalho na isla está por nós, protege-nos, preserva-me a minha reputação. Sua reputação? A Ark Voodoo, reputação, sim, claro. A Ark Voodoo. Perguntava sobre a super-arma. Ok, 30 artífatos alienígenas, em uma placa de silva e pronto para rolar. Agora, onde está o meu boom-boom? Nós quase descobrimos a localização dos esquemáticos. Seja paciente. Onde eu venho, isso não é uma virtude. Ah, só assim que, em algum dia, eu tenho que arrepender alguma coisa. Ok, Shammie, mas essa é a última vez. Estou meio cansado dessa coisa. Então, as longas que uma das nossas tentas permaneça, nós podemos reconstruir o culto. Sim, sobre isso... Graças a Deus, depois de algum tempinho, né, esperando, nada mal... Não sei... Oh, tiny! Convidente com o Takoshima, 100%. O bom também é que vai ganhando celular. Iniciativa ousada, anti-cultista fracassada. Uma joint venture do governo lançada para livrar Takoshima da popular e perigosa seita de Ark Voodoo, terminou em desastre. Agora a seita está mais forte do que nunca. Então tá bom. Vamos continuar. É, depois eu compro os upgrades. O retorno de Ark Voodoo. Vem, Ark Voodoo! Vem, Shama Lama! Ei, Shami! Ah, sobre a super-feira... Você precisa de 30 artigos alienígenas. Infelizmente, você ainda não tem o suficiente. Ah, certo. É difícil, sabe? Eu só tenho tantos fulangiosos. O que é isso? Eu não posso, por algum motivo. Obter novidade sobre a seita. Bem, Shami. A cidade, Albion e o Takashima estão todos atentos ao Ark Voodoo. Conta para você! Ah, nós não estamos terminando com o Takashima. Eu tenho um grande plano de fazer mais seguidores para o meu... Nosso parceiro! Você está brincando, me diga mais. O que você tem que fazer é transmitir uma missão especial de sua caixa enquanto você voa sobre o Takashiro. Por que isso parece que é parecido com uma missão que eu fiz, digamos, 10 anos atrás? Não, não, isso é muito mais sofisticado. Isso é um 8-track. Groovy. Ok, eu encontrei os seus 30 artefatos. Isso deveria ser valeu, é tudo que eu posso dizer. Oh, será. Quando você está terminando de promover o culto em Takashima, eu vou lhe dar sua super arma. Fantástico. E enquanto eu estou fazendo isso, você vai tirar uma inscrição de vida, ok? Você vai precisar. Bem, isso é para o meu padre divino, então eu acho que eu vou fazer isso. Eles estão acostumados. Pronto! Nós nos contamos com os cidadãos que haverá exercícios de armazenamento hoje, então não se preocupa. Mas eles ainda vão me disparar, certo? Mais definitivamente. Mas lembrem-se, você é um pacifista. Sim, e você é Billie Jane Kane. O artefato é o vermelho. São 10 em cada mapa. Só está faltando pegar mesmo na lua. Então, bom. Takashima é a terceira cidade, então já tinha 10 aqui. 10 em Bay City e 10 lá em Albion, que é lá em Londres. Então, já tinha 30. Não entendi porque que não deu de primeira. Mas está tranquilo. Vamos embora. Agora a gente tem que usar aqui... É, aquelas missãozinhas de conversão. Essas missões são bem fáceis até. É verdade. Achei. Achei. Achei, moleque. É numa ilha, velho. Ela é... Eu achei que era na costa, não. A costa eu acho que é dos ninjas brancos. Os ninjas brancos têm uma ilha própria. É um pouquinho separado. É perto da roda gigante, para quem for fazer essa missão. É logo ali. Agora é mole. Agora é só acabar aqui. Converter. E já fica tranquilo. É, velho. Pega uma costa aqui. Tem bastante acudo. Que dá para ficar GG. Aqui, por exemplo. Tem bastante acudo. Pronto. Agora é só aterrissar. Risquinho. E aí GG. Tomando que esse cara me entregasse. Porque senão ele vai ter sérios problemas na vida dele. Agora é só aterrissar. Assim. Aí você vai ter que ir. E agora? Falar com... Com o cara lá. E agora? Falar com o cara lá. E agora? Falar com... Só 25% do seu dinheiro vem para um ano. Os KGB plantaram canisters entre os novos recrutores. Eles... Eles estavam fulls de espinhas. Agora eles são todos zombies. Nós temos que ajudá-los. Quanto era chamar lama seu plano, pedir conselho, vamos colocar o plano. É, a legenda tá sumindo, velho. Que estranho, olha lá. Não dá pra ler a quarta. Ah, felizmente, né? Felizmente, é o que temos. Não tem muito que passa a ser feito, não, velho. Realmente. Tá, aqui tem que fazer isso aqui duas vezes. Uma ali. Não. Isso, aqui no bicho, isso. Irmão, segura. Não, 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 segura, segura. Tomou. Aê, pronto. Maravilha, agora é só. Ah, não é você não. Ui. Agora o bicho, o pau vai torar mesmo firme nesses caras. Não preciso mais fazer nada, é só. É só o Dali agora, filho. É, cadê os caras? Ah, tá aqui. Corra, safado. Maravilha, tem mais aqui? Vamos vermos. Isso, só falta... Dois agora. Cadê o negócio, rapaz? Ah, bugou, velho. Consegui. Menos mal. Agora é achar os caras que lançaram. Não, tudo de foguete, né, velho. Achei. Nunca que eu ia saber que eles estão aqui em cima. Nunca mesmo. Só bater em qualquer lugar que já era. Ah, mó limpo. Respeita o homem. Respeita o homem e a sua arma de desintegração. E aí, filho? E agora? Spaceman 1, Zombie 0. Qual é o plano, pajama-man? Por favor, meu nome é Shama-Lama. E eu só pedi seu monstro de um monstro. Você quer argumentar mais? Perguntar sobre a reunião e baixar a bola. Você sabe, sua posição aqui é temporária. Na verdade, eu acho que eu ouço o Arkvoodle chamando para um sacrifício agora. Eu não ouço nada. E eu estou ouvindo com a minha terceira ouro. O que é isso, Arkvoodle? Você quer um burguinho de monstro? Um burguinho de monstro vai chegar logo. Ou... O que é que eu ouço? Oh, sim, eu ouço isso. Muito claro. Fique esperto, irmão. Fique esperto. Então, por que precisamos dessas pessoas, de qualquer forma? Zombie pate seria muito mais fácil. Eu descobri a localização da super-rappina. E nós precisamos dessas pessoas para chegarmos lá. Então, comecei. O pai quer seu novo garoto. Bem, seu garoto mais novo. Só o Arkvoodle pode te dar o que você procura. Não me dê aquela coisa pseudo-religiosa. Parabéns. Você acha que eu teria começado um culto que eu realmente acreditava em? Isso é um ensino antigo. Nós precisamos dos cultos para chamar o Arkvoodle. Então, você vai revelar a localização da super-rappina. Por um grande hoste de lupos. Você está cheio de caras, mas... Eu tenho que dizer, eu entendi a imagem. Não, eu não quero dizer. Carasso. Vamos continuar com essa... Essa hometown, o-ha. O que temos que fazer? Você vai dirigir uma chanta em graça de Arkvoodle, Lord of the Sacred Crotch. Uma chanta? O que é isso? Furonian Idol? Não, sem jeito, Skippy, esse Furon não canta, capricho? Só repita depois de mim. É, rapaz, não é que deu certo? Acho que nenhum cara acreditou. Então tá, né? Artifacts! 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 Obrigado, filho de nosso Google. Foi começando a mudar. E também obrigado por criar um culto na minha honra. A ser ameaçada faz meus giroscopos ecológicos, se você sabe o que eu quero dizer. O que mais? O que mais? O que mais? Olha a balinha pra tu ver só Colete um infonucleo Ih, tem um coisa aqui Colete um infonucleo Alerta, pega o infonucleo Agora sim Não, não Essa arma é braba Lance uma isca spray nos alvos Para invocar uma fera escavadora Ela prefere alvos marcados Se um alvo marcado Pra comer Sem um alvo marcado pra comer Ela perde o seu interesse e rapidamente vai embora Não tá, né? Vai ganhar uma conquistazinha ali também Isso aí, por Mais uns pontos O banco vai tapar Opa, a arminha pra ficar show de bola Takoshima fica louca como Ark Voodoo Liderado por chamalhama Seito esquisito de Ark Voodoo ocupou o templo Zen Sem oposição É O cara voando ali Tem que ver isso aí 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 Agora o mais importante, né? Loja do Pox Féria escavadora Tá, vamos só ver antes Ela aqui ó Temos 10 munições Vou mostrar como é que é Porque vai que alguma coisa altera lá depois Aí ó Faz isso Aí ó Surgiu Essa é a fera Eita porra Tem 9 munições Vamos já comprar aqui Incremento de munição A fera escavadora fica mais tempo Maior autonomia A fera escavadora mata alvos por vontade própria Com mais frequência Quando nada está marcado Também se move mais rápido Enquanto os alvos estão marcados Isso aqui é legal Marca mais alvos Aumenta o rádio explosão da granada De spray de isca Bom Não é ruim não Tá, acabou meus pontos Mas também não tem mais Essas paradinhas aqui Que é os pontinhos azuis Vamos ver Ataca veículo Também ataca veículo Veículos podem ser marcados com spray de isca Isso aqui é legal Nuvem de veneno Quando uma granada de spray de isca explode Uma nuvem de gás fica para trás Por um certo tempo A nuvem marca os inimigos Que a tua cara hein Tá É Tá bom né Não ficou lá grandes coisas não Mas ficou melhor Cara Vamos fazer Tem mais uma missão ali Vamos fazer aquela missão lá Já que abriu Tem mais Pegar um pouquinho a coisa aqui Oxe Mas que merda é isso aqui velho Bugou Que miséria Bugou rapaz Que beideira Temos todas as armas em todos os lugares E é isso É Nada mal Agora só falta Melhorar Todo o restante Para isso só fazendo as missões mesmo Juntando os pontos E ficando tranquilão Isso aqui é a ilha dos ninjas Tem que ficar ligado Esses ninjas aqui são inimigos Não era para ser não Porque a gente também Deu convertida neles É Dá para fazer ficar tranquilo Todo mundo que vê é afetado por um negócio E que para de ver Capão de aluguel do Lushalama Perguntar Yo Ninja Noir What's the buzz? Eu vi Estou tomando de errado Na hora de minha vingada Estúpida aceita E Ark Voodoo É Não é assim não, jovem É É Esses caras Espera Você... 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 E... Dharma... Lider.. O Silicote... Finalmente... Esse cara me tem dado Desde a cidade de Bay Ou... Dio... Dio... Sai Senseis Elo! com o chamalhama onde é que ta esse ta lá em cima ta já larga aqui já vamo já ah vou de disco vou voante ué filho eu te conheço chamalhama é eu você sabe, você é benevolente e sociopathic alien overlord oh sim, essa pequena velha, eu esqueci o nome você tem um convivimento? eu preciso um convivimento? para falar com um hippo indigente com um acento indiano não me lembro de quem eu te lembro eu literalmente me saquei e agora eu que é a face do Ark Voodoo Coincidência? eu não acredito eu sou é, mano sim, bem eu apenas voidi seu contrato você vai fazer o ultimo sacrifício Ark Voodoo vai me proteger eu não estaria eu sei acho que vou ter que usar a arma escavadora tosar? que merda é isso? como assim tosar? que merda é isso? foi legal Ark Voodoo em sua infinita foi a quantidade de chamalhama a mesma quantidade de ninjas que tu graçasamente receber se chama... não sei o que eletricude soldados safogue os ninjas tá cadê os ninjas? vem cá ninja aí o e tu cadê outro ninja? esse daqui é... cultista né? não, isso aqui é ninja então ninja vem cá o ninja já foi o ninja já foi esse daqui é o civil né? civil então a gente tem que fazer isso no civil cultista esse daqui é soldado tem que matar eletricutado do soldado isso agora eu preciso de soldado eu preciso de soldado soldado tá ali soldado soldado beleza um já foi só falta mais umzinho vem mais umzinho pro pai isso já aparecia assim que eu gosto respeito isso me dá a arma de ferro escavadora que a morte é mais legal vai de base filho tem problema não não vai atrás de você tem essa arma aqui também essa arma aqui tá bacana vou jogar ela aqui no chão tá bem forte o escapismo e tipo helo não vai não foi ью valida campeão gen Cacete, agora foi. Agora foi, pô. Isso aí. Demorou, mas... Uh, ganhamos dois reatores. Maravilhoso. É os reatores que a gente precisava pra passar a arma lá pro último nível, velho. Homem do Arquivudo, morto. Desculpe. Chamalhama, líder divino de uma seita estrangeira, morto no auge da popularidade. É, meu amor, aqui não manda nada aqui, não, rapaz. Tem que entender isso. Loja do Pox. Quarenta e dois, dá pra comprar isso aqui. Ataca veículos. Nuvem de ver... Não, aquele que ataca veículos. Cara, eu vou aumentar do lado do rádio, maluquice mesmo, e é isso. Tá tranquilão. Emissão acabou? Acabou. Aqui acabou. Bom, aqui acabou, em auge acabou. Na rua você também não tinha nenhuma, quando eu fui embora, agora só falta mesmo, acho que na lua. Então é isso, né, velho? Então, no próximo episódio nós já voltamos com as missões principais, agora que já temos tudo tranquilão e relaxado. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se tiver gostado, deixa o like, deixa o comentário falando o que tá achando de respeito. Até a próxima, valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.